Bom, foi deliberado hoje o projeto que eu protocolei da criação do Setembro Amarelo, a pedido do CVV, Centro de Valorização da Vida de Sorocaba. O que é Setembro Amarelo? Uma campanha anual de prevenção ao suicídio, que já acontece em diversos países e em algumas cidades do Brasil. Então a ideia é que em Sorocaba tenha também Setembro Amarelo. O CVV está aí para ouvir o pessoal que está desesperado, que não tem mais saída. O pessoal liga no CVV e tem que ter gente para ouvir, ouvir esse pessoal. É só ouvir. Agora as técnicas pessoal da CVV vão ensinar para vários voluntários que nós estamos querendo recrutar para o CVV. Então é Setembro Amarelo, que vai ser em setembro, mês de setembro. Esperar, deixar iluminado e amarelo, vários prédios públicos da cidade. Pensou o passo com prevenção ao suicídio. A ideia é essa, a pedido do CVV. E que o povo Sorocaba contribua com o CVV sendo mais um voluntário. Eles estão precisando de mais voluntários. Então o objetivo é isso.